É imperdível hoje a live, é imperdível, quero saber se todos aí estão com material, quero ver se todos hoje estão entrando com material, se estão com a chave, a mesa está pronta aqui, vou mostrar para vocês, quero ver se está todo mundo, tem aqui ó, manequim, chaves, parafuso, tem que ter tudo isso hoje hein pessoal, então quem está entrando e não tem, vai lá buscar ó, uma madeirinha qualquer, uma chave Philips, dois parafusos, um de madeira e um de parede, uma chavinha que vocês usam no consultório, pode ser qualquer marca, um parafuso, tá bem, e um modelo para quem tiver, quem não tiver, esse daqui já serve, uma chave que eu sei que vocês tem em casa, uma madeirinha qualquer e duas peças. Então pessoal, hoje vocês tem que ter isso em mão porque é essencial aí para a gente fazer a parte prática, então vou fazer algo realmente especial para vocês, porque para você entender como é que funciona o dispositivo, você instala um bucal shelf, você tem que saber ver a empunhadura desse dispositivo, se você não tiver uma boa empunhadura, você vai ter uma dificuldade maior, principalmente para instalar um bucal shelf, então o que eu vou mostrar para vocês hoje é qual que é a diferença dos materiais, vou levar para vocês o dia a dia nosso prático, com esse dia nosso prático fica fácil de vocês visualizarem como que a gente instala tudo isso, porque os parafusos que nós utilizamos, os dispositivos, eles são basicamente inspirados em qualquer outro tipo de parafuso, porque como um dispositivo de ancoragem que nós colocamos nos nossos pacientes, eles têm um perfil que é rosca, transmucoso e cabeça, já expliquei cada uma dessas daí para vocês. hoje o que eu vou mostrar é como que você impunha essa chave e porque que é importante você entender as características dos dispositivos, porque quando você entende as características dos todos os dispositivos, você consegue selecionar o seu dia a dia, como você vai instalar, como fica fácil, então você vai entender sobre o material, tá bem? Eu quero que vocês saiam daqui hoje, depois dessa live, entendendo o que que é empunhadura de uma chave, o porquê que a gente vai empunhar daquele jeito, porque que nós vamos pegar a chave daquela forma. Então eu já expliquei em uma outra live para vocês que nós temos o posicionamento correto das chaves, então eu vou voltar aqui, porque daqui a pouco nós vamos dar isso na prática. Então quando nós falamos da chave, nós temos uma empunhadura, tá? Essa chave ela é feita para você segurar com esses dois dedos, tá? Polegar e indicador, você segurar exatamente nessa parte, tá? Essa área é para você pôr os dedos, ó, tá? Só que não adianta você pegar ele assim, tá? Porque se você pegar ele assim, a sua força de instalação fica só aqui, ó. Quando você vai instalar o dispositivo e você apoia, tá? Ele na palma da sua mão, muda completamente. Então quando você vai instalar, por exemplo, um dispositivo entre raízes, se você apoiar e colocar ele assim, tranquilo, tá? Porque o entre raízes você vai exigir com pouca força, você precisa de pouco torque. Então é simples instalar. Então quando você vai fazer entre raízes, você coloca e faz esse movimento, ó. Muito simples, muito rápido e é bem tranquilo, tá? Quando nós vamos fazer um dispositivo extra-radicular, principalmente o bucal shelf, nós precisamos de apoio, tá? E é esse apoio que vai fazer o que a gente estale. Esses três dedos aqui, ó, eles ficam praticamente de fora, só para poder ficar aqui, ó, apoiando. Geralmente, por exemplo, quando eu vou fazer um bucal shelf, eu preciso de um apoio, tá? No osso e vou fazer a instalação, então eu faço isso, ó. Então o meu apoio total é na palma da mão. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Quando você faz este apoio, tá? Faz esse apoio para colocar o bucal shelf, ó. Olha como tá a minha mão, ó. Quando você faz esse apoio e você faz esse apoio, são forças completamente diferentes. E é isso que eu quero que vocês façam hoje. Então vamos lá, pessoal. Então, primeira coisa. O que que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar primeiro, tá? A chave, a chave que nós vamos fazer a instalação. E eu quero que vocês façam a seguinte empunhadura, tá? Para vocês testarem. Vocês vão pegar aqui, ó, vão fazer essa empunhadura aqui, ó, tá? Essa daqui. Vão pegar um parafuso de madeira. Vão pegar o parafuso de madeira. Vão apoiar aqui na madeira. Ó, vocês vão apoiar aqui na madeira, ó. Fazer isso aqui. Ó. Deixa eu ver pelo vídeo. Ok. Todos acompanhando. E vocês vão fazer, ó, um giro só assim, ó. Ó, só digital. Sem apoio, sem nada, ó. Façam um giro. Tá? Vocês vão perceber o seguinte. Que esse parafuso, eu não tô girando o pulso. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se vocês estão vendo o meu pulso. Deixa eu pôr pra cá. Aqui, ó. Ó, vocês vão ver meu pulso, ó. Meu pulso, ele se mantém, ó. Ele não mexe. Ó. Só tô girando a minha mão. O que que tá acontecendo? Tá difícil de colocar. Por quê? Porque o parafuso, apesar dele ter um corte, ó, eu tô conseguindo instalar? Tô, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, eu tô colocando. Mas agora, ó, tá difícil, ó. Ó, não gira mais. Ele tá colocado. Ok? Por quê? Esse apoio, somente com a mão assim, fica extremamente difícil de colocar. Tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? Ó, fizemos isso, certo? Só digital. Chegou a hora que trava. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos apoiar a chave na palma da mão. Ok? Vocês vão colocar a força agora na palma, que é o que eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou colocar aqui. Eu vou ficar em pé e vou apoiar na palma da mão. Ó. E você faz isso aqui, ó. Ó. Ó, eu tô apoiando a minha palma da mão, ó. A minha palma tá aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Só perceber que eu não tava conseguindo girar mais, ó. Agora, eu já consigo. E isso que eu tô fazendo na madeira, numa peça, que ela não tem nenhum tipo de apoio. Ok? Agora, O que que vai acontecer? Você consegue instalar melhor. Quem tem a chave em um dispositivo, tá? Qualquer, tá? Como eu falei pra vocês. Qualquer marca, qualquer dispositivo. Nós vamos fazer a mesma coisa. Apoiar a chave na palma da mão e colocar. Só que antes, ó. Vamos colocar dessa forma. Igualzinho nós fizemos com a chave, ó. Três dedos. E aqui. E vai fazer isso aqui, ó. Ó. Só girar. Girei, ó. Tá começando a travar. O meu torque, ó. Já tá bem maior. Eu já não consigo quase mais, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Se todos fizeram, a gente vai chegar nesse mesmo nível. Perceba o caminho. O meu pulso, ó. O meu pulso, ele se mantém totalmente estável. Agora, eu vou tirar esse apoio das três dedos aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vou apoiar a chave na minha palma da mão. Vou fazer esse mecanismo. E vou, ó. Recolocar, ó. Recoloco. E, ó. A palma da minha mão, ela vai fazer isso aqui, ó. Vou virar de lado aqui pra vocês, ó. A palma da minha mão faz isso. Ela apoia a chave contra o dispositivo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Por quê? A chave tá empurrando. Vocês vão perceber o seguinte. Quando eu faço com a mão livre, ó. Eu tenho uma força. Quando eu apoio a chave aqui mesmo, ó. Perceba que a chave, ela praticamente entra na minha mão, né, ó. Ela faz a força. A hora que eu faço isso, ó. E eu faço isso. A minha força, ela aumenta. E aumenta muito. Tá? Então, você tem que apoiar e fazer isso. Quando eu tô fazendo o paciente, eu tô em pé, fazendo essa força aqui, ó. E eu tô fazendo isso aqui, ó. Vocês vão perceber que faço a força. Nesse momento, façam em pé. Por quê? É o jeito que eu indico pra fazer o bucal shelf. Fazer em pé. Fazer isso, ó. Ó. Agora, pra quem tem a chave e pra quem tem o modelo. Pra quem tem a chave e pra quem tem o modelo, ó. Nós vamos tirar daqui. Ó. Tiro. Tirei. E nós vamos fazer agora no manequim. No manequim, como que funciona? Opa. Esse voa. Aqui, no manequim, como é que funciona? Nós vamos fazer o bucal shelf. O que que a gente faz? Nós apoiamos aqui, ó. Na parte mais vestibular. Ok. Colocamos o dispositivo. Tá. E o mais importante do bucal shelf é o seguinte. Não é você começar a fazer isso aqui, ó. Rosquear. Por quê? Eu vou pôr aqui, ó. Se eu consigo pegar a ponta. Acho que com essa câmera a gente vai conseguir. Aqui, pessoal. Pegou, ó. Tá dando pra ver, né? Perfeitamente a ponta, ó. Olha lá, ó. Que legal. O que acontece? Essa ponta aqui, ó. Ela tem um corte, tá? Muito, muito forte. Então, é importante que essa ponta, a hora que você vai instalar. Eu vou pegar aqui, ó. Ó. Vou aproximar bem aqui, ó. Quando eu vou colocar. Perceba o seguinte. Ó. Se eu só girar. Essa ponta. Ela não entra, ó. Tá. Por quê? A ponta. Ela tem que ser ativa. Então, olha a diferença. Se eu colocar e girar. É uma coisa. Se eu colocar. E pressionar. Eu vou afastar pra mostrar pra vocês, ó. Ó. Eu só pressiono, ó. Só pressiono. Eu não tô rodando. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha o que aconteceu. A ponta. Ela entrou. Olha lá. Vocês viram que eu não rodei, né? Eu só coloquei. Ó. Eu só coloquei. A partir da hora que eu fiz isso. Ó. Coloquei aqui. Coloquei. E começo a rodar, ó. Eu vou fazer, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Isso aqui, tá? A hora que eu tiro. Reparem o tanto que ele entrou. Ó. Eu seguro o modelo. Por aqui, ó. Com quatro giros. Então, o que que eu tô mostrando pra vocês aqui? Que com quatro, tá? Com quatro ativações só. Com quatro giros assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Eu já tenho o dispositivo, praticamente, tá? Com dois milímetros lá dentro. Por quê? Porque a ponta é ativa. Então, quando eu falo pra vocês que quando eu vou instalar um dispositivo, principalmente o bucal shelf, e a hora que eu aperto, essa ponta, ela entra em torno de um milímetro, que ela funciona como lança, é exatamente isso que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou tirar aqui, ó. Vou fazer em outro ponto, ó. Tá? Vocês tão vendo que não tem nada aqui, ó. Ó. Coloquei. Ó. Vou apertar só, ó. Só que olha eu apertar. Ó. Olha a chave. Vocês percebem que a minha empunhadura não é essa, tá? A minha empunhadura é essa. Olha a diferença da pressão que eu tenho quando eu uso aqui, ó. A palma da minha mão e quando eu inverto e faço isso, ó. Façam isso. Tentem instalar assim, ó. Vocês vão ver a força que vocês têm. Invertam e façam isso. Vocês vão ver a pressão que vocês fazem. E outra coisa. Vocês vão reparar, ó. Reparem que a chave, ó. Ela tá totalmente estável. Ela não balança. Tá? Quando eu faço assim, e eu faço assim, ó. Eu tenho a tendência da chave balançar. E depois eu vou falar de fratura pra vocês. Um dos grandes índices de fratura é você fazer esse movimento aqui na hora da instalação, ó. Então, quando você faz isso, você tira todo o movimento de báscula. Então, isso aqui é extremamente importante. Apoiar e fazer isso, ó. Vocês percebem que, ó, só com a palma da minha mão, ó, eu consigo manter toda a estabilidade, ó. Pra a chave não mexer, ó. Por quê? Porque eu tô fazendo força. Pessoal, eu não tô brincando. Olha a palma da minha mão aqui, ó. Vocês conseguem ver o vermelho aqui, ó. É porque eu apoio mesmo, tá? E, depois aí, põe nos comentários. Quem já me viu instalar, viu, sabe que a hora que eu faço, eu faço em pé e eu apoio mesmo aqui, tá? E eu faço exatamente esse movimento, ó, tá? A chave totalmente apoiada. Percebam que esse dedo e esse dedo, eles estão só de apoio. Quem faz toda a força é a palma da minha mão, ó. É exatamente isso aqui, ó. Ó. Aqui eu instalo. O que eu faço com isso? Eu aumento a quantidade de newtons que eu consigo colocar. Então, por exemplo, bucal shelf e IZC, eu nunca uso pulso. Eu nunca tive a necessidade de colocar um IZC usando pulso. Agora, um bucal shelf eu já tive, mas são raros os casos. Por quê? Porque quando eu faço esse apoio e faço esse, eu consigo implementar, ó, uma força digital muito grande, ó. Muito, muito grande. Agora, tudo isso, pessoal, depende muito do que material que você vai utilizar. Por isso é que eu pedi pra vocês um material, tá? Um parafuso de parede e um parafuso de madeira. Por quê? O parafuso de madeira, o parafuso de parede, tá? Por mais que você pressione, ele não vai ter esse corte como tem esse parafuso. Então, quando eu falo pra vocês, pessoal, vocês podem utilizar a ponta, tá? Como um guia, como uma lança, eu falo isso quando eu tô trabalhando com aço. Então, por exemplo, esse daqui é o aço que eu utilizo e é o aço que eu falo pra vocês. Podem utilizar a ponta, tá? Como uma lança. Por quê? Porque eu sei que ele aguenta. Esse parafuso, pra vocês verem o que eu tô falando aqui, ó, eu não tô... Já foi usado várias vezes, é um parafuso de hands-on, tá? E, ó, eu vou tirar ele aqui e vou mostrar de novo lá pra vocês, ó. Vocês viram que a ponta tava intacta, né? Vou mostrar aqui de novo, ó. Não tô mudando absolutamente nada. Deixa eu ver se eu consigo focar. Por aí a mão aqui. Olha lá. Viram a ponta? Olha como ela é ativa, ó. Pessoal, eu não tô brincando nessa ponta, ó. Se eu colocar, eu não vou forçar na minha unha, tá? Mas, ó, se eu rosquear aqui na minha unha, tá? Ele prende na minha unha, ó. Eu não tô brincando que isso aqui corta, tá? Tá na minha unha, ó. Olha a ponta dele. E eu não pressionei muito, tá? Porque eu quero também pôr na minha unha. Mas, ó, ó. Ó. Viram? Então, quando eu falo que a ponta é ativa, ela é ativa. Se eu pegar qualquer madeira, tá? Ó, madeira, tá? De cozinha. Ó. Só vou pressionar, ó. Pressionei. Olhem a ponta, o quanto entrou. Se eu tirar... Deixa eu conseguir focar aqui, ó. Se eu tirar isso aqui daqui, ó. Ó, eu tô fazendo força pra puxar. Olha o quanto entrou. Em torno de um milímetro, um milímetro e meio. Olha o furo que fez aqui. Então, quando eu falo de ponta ativa, é realmente ativa, tá? Ela é muito ativa. Agora, se você tentar fazer isso com um parafuso que não tem a mesma ponta, não é igual, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Pra usar um dispositivo que não tem a mesma ponta, aí você tem que usar o quê? Uma pré-perfuração. Aí você vai ter que usar uma lança pra poder furar. Então, você faz uma pré-perfuração antes, pra depois fazer a instalação. Então, você usa uma lança qualquer, tá? Pra você fazer uma pré-perfuração e depois você coloca. O parafuso de madeira, de parede. Se eu tentar colocar aqui, ó, vai ser difícil. Por quê? Ele não vai furar, ó. Por mais que eu rode, eu posso até usar, ó. Tentando fazer, ó, ele não pega, tá? Ele não pega. Por que eu falei desses dois pra vocês? Porque isso daqui, ó, o de madeira é o auto-perfurante. E o de parede é o auto-rosqueante, que é o que nós fazíamos muito antigamente. Então, hoje a gente utiliza só esse tipo de parafuso. Mas, quando você utilizar um dispositivo de aço, você pode fazer, como eu tô falando pra vocês, que é o segredo da técnica. A hora de instalar é colocar e, ó, pressionar mesmo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês verem ele entrando. Vamos lá. Vou aproximar aqui, ó. Ó. Não vou rosquear, tá? Ó. Só apertando, ó. Ó. Só não apertar. Entenderam? Então, eu quero saber assim. Se vocês conseguiram fazer, tá? Se vocês fizeram isso. Agora, me dê depois um... Vou abrir os comentários daqui a pouco que vocês vão colocar. Agora, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Quando a gente faz a técnica, por exemplo, IZC, vocês vão ver o que eu vou mostrar durante essa semana. Nós temos várias formas de fazer a técnica IZC, tá? Dentre uma das formas, tá? Você pode mudar a angulação. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Agora é o seguinte. A mudança de angulação, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Se você estiver utilizando um material que seja de aço, por exemplo, esse aqui, tá? A gente consegue fazer a mudança de angulação. Mas, tá? Mas, você tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Não adianta você pegar, colocar um parafuso desse, tá? Entrar com ele, por exemplo, 50% de rosca. Como tá aqui, ó. Tá? 50% de rosca. Ó. Aqui, ó. Não adianta você querer mudar a inclinação agora, pessoal. Não dá certo. A mudança da inclinação, ela tem que ser feita... Ó. A mudança de inclinação tem que ser feita assim. Você começou a colocar... Você... Deixa eu girar aqui, ó. Você começou a colocar, você faz uma... Ó. Reparem bem nisso. Pus, apertei. Uma, duas, três, quatro. Pessoal, ele já entrou pelo menos um milímetro. De um a dois milímetros. Agora, eu posso fazer a alteração. Não adianta você querer fazer a alteração depois, porque não vai dar certo. Você tem a chance, uma grande chance, de você quebrar toda a tábua vestibular do paciente. Então, agora, ó. Reparem o seguinte. Olhem o meu dedo. Eu nunca mudo a angulação de uma vez só. Eu não faço isso, ó. Por quê? Eu faço isso, parafuso sai. Olha a diferença. Pressiono. Uma, duas, três, quatro. Ó. Eu giro o meu dedo e rodo. Eu vou pôr assim pra ficar mais fácil. Giro e rodo. Giro e rodo. Ó. Giro e rodo. E agora, eu posso ir direto. Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Toda vez que eu giro, eu ponho o corte. A hora que eu corto, o parafuso entra. A hora que eu rodo, ele está girando, cortando e está entrando. Então, você tem que sempre fazer isso, ó. É, rodar aqui e girar a mão junto. Roda aqui e gira a mão junto. Isso, você consegue exatamente isso que eu estou mostrando pra vocês, ó. Uma angulação. E aí, você vem e vai fazer a instalação. Agora, isso só pode ser feito quando a gente trabalha com dispositivo de aço. Se você não trabalha com aço, você vai ter algumas técnicas que você pode utilizar. Você pode utilizar o próprio parafuso, que você vai entrar um pouco, vai tirar. Aí, você angula, entra um pouco, tira e depois você coloca ele inteiro. Pra que você não faça essa mudança de angulação. Porque mudança de angulação não pode ser feito com dispositivos, por exemplo, de titânio. Porque pode quebrar a ponta. A chance é muito maior. Ah, Rodrigo, mas eu já fiz com titânio. Sem problema, pessoal. Pode ter sido que aquele caso seu não quebrou. Mas, a chance maior de quebrar. Cude aço. Fazendo exatamente isso que eu mostrei pra vocês, não tem perigo de quebrar a ponta. Eu nunca quebrei a ponta no dispositivo de aço em ZC, tá? Bucal Shelf. Pra você fazer a instalação, você tem que fazer aquela pressão que eu falei. Palma da mão, colocar. E não existe essa mudança de angulação, tá? Tomem cuidado. Porque se você mudar a angulação no Bucal Shelf, existe uma grande chance de quebrar. Eu já fiz Bucal Shelf, onde o paciente tinha uma inclinação, que eu vou mostrar pra vocês. O paciente, por exemplo, não tinha nada de osso na vestibular. Tinha assim, a plataforma dele era muito inclinada. Então, eu fiz o seguinte. Eu coloquei assim. Comecei com ele assim, mais inclinado. Coloquei. Fiz assim, ó. Um, dois, três. Aí, eu comecei, ó. A fazer igual ao ZC. E aí, depois que eu entrei aqui, ó. Aí, eu fui direto. Só que reparem a diferença, pessoal. Quando eu faço isso e inclino, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando um milímetro ali, mais um milímetro. E depois eu tô entrando o pano inteiro. Se você fizer isso, tá? E o parafuso já tiver mais do que dois milímetros, vai quebrar, tá? Não há possibilidade. Tá bem? Então, eu quero saber. Eu vou abrir daqui a pouquinho os comentários. Vou voltar pra mim. Eu vou querer saber de vocês. Se vocês fizeram. Se vocês entenderam essa parte prática. E eu vou querer saber nesses comentários. Então, resumindo, pessoal. Apoio. Aqui, ó. Palma de mão. E como eu já expliquei em outras lives. A hora que a gente faz o apoio na palma da mão. A gente tem que escolher a chave, ó. Apoio na palma da mão. E fecha. Tá? Essa daqui é a chave ideal pra você. Se você pôs na palma da mão. Ficou aqui, ó. Tá? Quer dizer que a chave, tá? Não é ideal pra você. Se ela ficou aqui. Se ela pegou, ela tá aqui, ó. Palma da mão e a chave tá aqui. Não dá certo também. Tem que ser palma da mão, tá? E encaixar aqui, ó. Tá? Se ela estiver segurando aqui ou aqui. Não é interessante. É sempre esse posicionamento. Principalmente para bucal shelf. Tá bem? Então, pessoal. Vou voltar pra mim aqui. Nós vamos conversar mais um pouquinho aqui antes. Vou abrir os comentários. Vamos lá. Voltando pra mim aqui. Tô voltando aqui. Vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir os comentários aqui. Tem perguntas também. Deixa eu pegar aqui. Agora eu quero saber. Quem fez? Quero aí que coloque... Ah, muito bem. Quem fez aí, põe um joinha. Quero saber quem que fez. Deixa eu ver as perguntas aqui. Resumindo. Material de qualidade, ferramenta de qualidade, técnica correta. Resultado positivo. Perfeito, coral. É isso aí. Tem que ser exatamente isso. Você tem que usar o material que você confie, que você saiba que realmente tem que te dê resultado. Esse é o primeiro ponto. Depois, usar direito isso. Não adianta você ter uma ferramenta boa e você não saber utilizar. Não adianta você, hoje, ter uma ferramenta de ótima qualidade e não conseguir utilizar. Então, esse é o primeiro ponto. E o principal é esse apoio de mão. Isso é extremamente importante. Olha lá. Doutora Dione, FN Assis, Gurubla, Foto, Alá, Pessoal, Selena, Grande Frank. Vamos ver. Tem mais algumas perguntas aqui. Infelizmente, não vou poder ver tudinho. Depois, se puder, me informa onde vai estar. Ok. Muito esclarecedor. Qual a sua posição em relação ao paciente na hora de instalação bucal shelf? Ótima pergunta, Cris. Sempre que eu vou instalar o bucal shelf, eu instalo por trás do paciente. Então, deixa eu pegar aqui um manequim. Quando eu vou instalar, o paciente vai estar sentado. Vou colocar assim. O paciente vai estar sentado. E eu vou instalar aqui. Então, eu instalo sempre em pé. Imagina que o paciente está deitado. Eu vou estar nessa posição. E eu vou colocar ele aqui. E a chave, sempre na hora da instalação, Eu vou depois falar especificamente sobre isso essa semana, tá? A chave... A chave, ela vai estar sempre nessa posição aqui, ó. Ela vai passar, vou pôr aqui, exatamente na minha, ó. Na minha linha de pupila ou levemente pra dentro. Aí, se for do outro lado, ó. Na minha linha de pupila ou levemente pra dentro. A chave está sempre assim, ó. Nessa posição. Com uma angulação anterior de mais ou menos 30 graus. Tá? É isso que a gente faz. Olha lá. Suelena fez também. Suárez. João Batalha Soares fez. Pessoal, isso é extremamente importante pra quem fez. Por quê? Pra você sentir exatamente essa pega. Tá? Pra você entender como funcionam essas chaves. Tá? Por quê? Porque às vezes... Isso eu falo por quê? Por referência própria. Quando eu comecei a trabalhar com dispositivos, Eu queria entender como que segurava na chave. Então, tinha casos que eu segurava assim, eu tentava colocar. Tinha uns que eu coloquei assim, ó. Aí, depois eu tentava segurar, eu tentava fazer assim. Eu tentei de várias formas, tá? Então, até chegar à conclusão que quanto mais você apoia, Mais força você tem e mais estabilidade. Isso é uma das principais causas de fratura, é a estabilidade. Por quê? Quando você tá fazendo um bucal shelf, você chega a atingir ali 40 newtons, tá? Às vezes até 45 newtons. E se você tá com 45 newtons e essa chave, tá? Faz esse balanço, ó. Pessoal, aqui dentro tá preso. A hora que você faz isso, você tem uma chance de fratura. Porque você pode pegar bem uma zona de fragilidade do dispositivo. Que aí depois eu vou falar sobre algumas características de quando pode quebrar um dispositivo. E como você faz pra não quebrar, tá? Isso vai ser uma live um pouquinho mais pra frente essa semana. Então, esse cuidado de báscula é muito grande que você tem que ter. E segundo, o segredo é aquela pressão inicial, tá? Aquela pressão é que faz com que você diminua essa parte de quebra. Então, respondendo a pergunta, é isso daí, tá, Cris? Em relação à instalação do bucal shelf, eu sempre instalo por trás do paciente. Por quê? Por trás eu consigo ter a visão exata da pupila e do canto do nariz. Fica fácil pra eu instalar. Então, sempre eu instalo por trás do paciente, tá? E o IZC eu já instalo de lado, tá? Por quê? Porque é mais fácil pra poder enxergar também essa parte da instalação. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro pra vocês. Hoje foi uma live um pouco diferente. Foi uma live que... Uma parte prática, realmente, pra vocês entenderem, tá? Pra ficar mais fácil o dia a dia. E quando uso contra-ângulo? O contra-ângulo, nós só utilizamos pra colocar palatino, tá bem? Eu nunca coloco bucal shelf com contra-ângulo e nem IZC, tá? Por quê? O IZC é simples, por quê? Por causa da angulação. O bucal shelf, o que que acontece? O contra-ângulo, você tem dois tipos. Ou você tem o automático, ou você tem o mecânico, tá? O mecânico é aquele que você encaixa atrás do contra-ângulo e você coloca, ou você compra mesmo o contra-ângulo que tem um... Ele é pronto, tá? Por exemplo, tem um da Vector que é pronto e vem o contra-ângulo mais a peça de baixo. Existem outros que são de acoplar. Então, assim, tem vários tipos. Mas, todos os contra-ângulos que são manuais, eles são digitais. Então, você vai ter o mesmo problema aqui. Você vai ter digital. Só que o seguinte, você vai perceber o seguinte. As peças de contra-ângulo, normalmente, elas são curtas. E a hora que você vai instalar, você tem dois pontos. Você tem que apoiar a cabeça do contra-ângulo e você vai girar aqui e você tem que estabilizar. Então, fica mais difícil ainda. Então, o bucal shelf é extremamente complexo. Porque não consegue estabilizar a cabeça e mais fazer a rotação. Então, você perde muita força ali. Difícil colocar. E se você for instalar com motor de implante, o que que acontece? O motor de implante, normalmente, ele vai até 45 N, tá? Só que quando a gente está instalando um bucal shelf, por muitas vezes, a hora que você vai fazer esse movimento e você volta para poder fazer de novo, você atinge picos acima de 45. E aí, você tem uma chance desse motor travar e não conseguir não colocar mais. Então, por isso que eu não uso motor de implante também para colocar. Nada melhor do que você ter o manual para você sentir realmente até onde você consegue ir. E é interessante vocês fazerem esses testes e colocarem para vocês sentirem realmente até quantos N vocês conseguem ir, tá? Então, basicamente, em termos de colocação é isso. Espero que todos tenham feito. Pessoal, vou pedir. Quem fez, faça uma fotinho aí, tá? De vocês. Coloquem, postem. Eu faço uma foto na nossa parte prática aqui. Eu vou pôr de novo para a gente poder fazer uma foto, tá bem? E postar no Instagram, tá? Vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, pessoal. Vocês façam um printzinho da tela. E aí, coloquem lá para a gente poder mostrar para todo mundo e para o pessoal depois poder ver essa live. Olha lá. Vou colocar aqui. Vocês façam um print. Olha lá. Beleza. Olha lá. E vamos fazer um printzinho, colocar lá. Espero que vocês tenham feito. Falei que hoje vai ser uma live especial, uma live de domingo, para que as pessoas possam entender como que nós fazemos esses dispositivos. Então, assim, é realmente uma técnica que se você tiver esses detalhes, vai ser meio caminhandado para vocês. O Samuel perguntou. Professor, você nunca o rotaciona o punho? Samuel, é assim. Eu, Rodrigo, é muito raro rotacionar o punho, tá? Mas por quê? Porque eu já faço há um tempo, tá? Eu já coloco. E eu consigo chegar até praticamente 45 N no digital. Você fala, nossa, é muita coisa. É, é muita coisa. Mas eu consigo fazer isso. Tanto é que quando eu vou dar curso, eu falo para o pessoal, ó. Pessoal, coloque aqui, sente a pressão na hora que está fazendo o bucal chapa. Eles vão rodar e falam, ó, está duro. Eu ponho a mão e eu rodo, tá? Mas é por quê? Porque eu faço há um tempo e eu já consigo. Eu sei até onde eu consigo ir no meu digital. Se eu, Rodrigo, tiver que rodar o punho, a chance do parafuso quebrar é muito grande, tá? Então, eu falo que essa parte você tem que se conhecer. Agora, rodar o punho é uma coisa, tá? Por exemplo, eu vou afastar aqui, ó. Você fazer isso aqui, tá? Rodar isso aqui, ó, ajudar um pouquinho, ó, é uma coisa. Agora, você fazer... Deixa eu pegar o meu braço inteiro. Você fazer isso, ó, ó. Eu utilizar toda essa área de antebraço mais punho, é a chance certa de quebrar, tá? É a chance certíssima. Qualquer pessoa, porque qualquer pessoa que pegue uma chave, tá? E tem que fazer isso, ó, vai quebrar. Se você fizer isso aqui, ó, uma leve ajuda com o punho, tudo bem. Eu não faço, tá? Eu não faço. Eu vou instalar, eu faço só digital, tá? Eu vou colocar o tempo todo, eu faço isso aqui, ó, tá? Sempre. Eu não rodo, tá? Nem pulso, nem antebraço. Rodar um pouquinho pulso, até vai. Mas conheça a sua força antes pra saber até onde você vai, ok? Então, é o que eu faço, tá bem? O que que é? Falei nada. O Frank está perguntando se vai ter sorteio de parafuso. Frank, mais pra frente, tá? Mais pra frente. Hoje não tem sorteio de parafuso, tá? Hoje, realmente, o sorteio hoje é o conhecimento que a gente está passando. Mais pra frente vai ter, mais pra frente. Esperem as próximas lives. Mas isso é pra quem assiste todas, tá? E eu tô vendo aqui quem tá assistindo, hein? Tem vários aqui que estão em todas as lives. Pessoal, era isso. Ó, hoje a live eu falei que ia ser especial, ia ser mais longa. Eu queria agradecer muito a todos vocês que estiveram comigo. Vou pedir pra vocês postarem, ó. Quero saber quem que realmente vai postar, hein? Depois eu vou cobrar, hein? E eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma live diferente. Uma live realmente de domingo. Foi uma live aí... Foi uma ideia de uma aluna, de uma amiga. Cadê a Suelena lá? Tá aí, ó. Foi uma ideia dela. A gente colocou mais coisas. Aperfeiçoou um pouquinho mais. Colocou... Incrementou um pouco mais. Pra vocês terem ideia, como eu me preparei hoje pra essa live. Falei, não. Eu quero fazer algo diferente. Quero fazer algo bom. Eu fui ontem lá comprar um tripé especial pra fazer essa aula hoje, tá? Foi realmente especial. Eu tô com o tripé do meu lado aqui. Vocês estão... Ó, tá aqui, ó. Tá tudo montado aqui, ó. Então, foi realmente algo pensado. Foi algo bem especial que foi feito pra vocês hoje. Pra vocês terem uma aula diferente no domingo, tá bem? E... E, pessoal... Então, quem quiser, entra na nossa bio. No Telegram estão essas aulas todas liberadas lá, tá? Então, fica no Telegram. Geralmente fica aberto durante o dia hoje no... No... No Instagram. Depois vai pro Telegram. Daí a gente tira do Instagram e fica só no Telegram. Pessoal, um bom domingo. Espero que vocês tenham gostado. Tenham aproveitado. E... Vamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Como eu aproveitei. Eu gostei muito de fazer, tá bem? E... Vou pôr uma musiquinha aqui pra gente finalizar. Tá bom? Pessoal, bom domingo. Bom descanso pra todos aí. Pra quem mora na praia, vai pra praia. Quem tá aí no interior, aproveita. Tá bem? Pessoal, dia da família hoje. Vamos aproveitar nós. Tá bem? Pessoal, tchau, tchau. Bom domingo pra todos. Bom fim de semana. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti